Itumbiara será a capital mundial do beat tênis do dia 27 ao dia 2 de julho. Portanto, nós estaremos aqui recebendo atletas de todo o mundo, mas principalmente da Europa, da América do Sul e até do Japão. Será o nosso momento de apresentar a nossa cidade de Itumbiara com todas as suas belezas, mas também do nosso acolhimento a todo cidadão, a todo atleta, a todas as pessoas que vierem para participar desse importantíssimo evento. Itumbiara, primeira cidade do estado de Goiás a sediar o Circuito Internacional do Beat Tênis. Estou aqui ao lado dos nossos organizadores desse importante evento. Você aqui de Itumbiara, chega junto, vem acompanhar a gente. 27 de junho a 2 de julho, o melhor do beat tênis mundial estará aqui em Itumbiara e a sua presença é muito importante. Quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, nosso prefeito Johnny, a Câmara Municipal, por estar nos proporcionando a realização desse grande sonho, que é fazer uma etapa do Circuito Mundial de Beat Tênis aqui em Itumbiara. A Câmara Municipal